Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e é o seguinte, hoje na atualização 12.30 eles adicionaram desafios secretos que você pode resolver agora mesmo, então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês olhem só, para resolver desafios secretos primeiramente você tem que visitar aquela cabana de madeira que fica lá no bosque choroso onde tem a base secreta do bananão que eu já mostrei diversas vezes aqui no canal que fica logo acima da letra B da palavra bosque onde eu estou mostrando para vocês no vídeo quando você entra lá embaixo nessa cabana você vai desbloquear os planos ofensivos do Ted e quando você desbloquear você já pode fazer então os desafios secretos lançados hoje e esses desafios estão divididos em duas partes a parte do urso que você tem que coletar pote de mel e a parte do gnomo que você tem que mirar com os telescópios primeiramente eu quero mostrar parte dos gnomos já que é bem mais tranquilo tipo assim, quando você sai dessa cabana você vai encontrar ao redor dela cinco telescópios para completar o desafio exatamente nesses locais onde eu estou mostrando na tela para vocês logo na frente da saída você vai encontrar dois telescópios já para você mirar muito tranquilo um pouco do lado direito da cabana vai ter outro telescópio que você encontra facilmente e os últimos dois telescópios estão um pouco mais afastados dela mas como dá para ver na tela estão muito perto também estão na beira do rio exatamente nesses locais onde eu estou mostrando no vídeo para vocês então mirando com esses cinco telescópios você completa o desafio dos gnomos é muito, muito de boa e a segunda parte dos desafios secretos como eu falei antes é a parte do urso que você tem que coletar pote de mel bom, o mapa dos potes é esse aqui que mostra no jogo só que como o X é muito grande e não dá para ver o local exato eu fiz um outro mapa para você enxergar melhor o local exato onde estão os cinco potes de mel espalhados aí no mapa do game todos eles estão escorados em árvores, tá ligado? você pode encontrar um lá em cima da fazenda frenética lá no pomar do lado esquerdo da plantação de maçã numa árvore que está ali no meio exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo é logo acima do parque agradável vai ter um food truck e um pouco acima do food truck vai ter uma árvore bem grande e você encontra o pote de mel exatamente onde eu estou mostrando para vocês também lá perto da lameda arborizada tem aquele lago Baiacura que do lado tem uma árvore bem grande e você também encontra num pote de mel ali perto daquela pequena base da agência tem uma montanha em cima dela uma cabana de madeira e um pouco embaixo você encontra uma árvore escorado nela um pote de mel também e o último pote de mel que tem no mapa fica entre fazenda frenética e lago da preguiça você encontra uma árvore bem grande exatamente onde eu estou mostrando para vocês escorado nela você também encontra um pote de mel para completar esse desafio secreto aí vem aquela famosa pergunta né mas vagabes o que eu ganho resolvendo esses desafios? bom no total você ganha 80 mil de experiência e nada mais sinceramente seria muito melhor se tivesse outra recompensa mas eu acho que não custa nada você fazer né porque de fato como acabei de mostrar é muito simples de serem resolvidos e quem sabe no futuro vai ser importante você fazer esses desafios secretos lançados hoje no jogo então realmente né não custa nada você fazer todos eles agora mesmo aí na sua conta mas então é isso galera se você gostou e de alguma forma o vídeo te ajudou então mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e mande para os seus amigos que nem sabiam da existência desses desafios secretos lançados hoje para eles completarem na conta aí também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e aí E aí